Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vim mostrar como é que foi o processo de colagem ali, tá? Do painel 3D de tijolinho que eu coloquei aqui na parede, não nessa parede, né? Na outra parede. E também vou dar as minhas considerações, se foi bom, o que eu gostei, o que eu não gostei, qual foi o resultado, né? Então acompanho o vídeo até o final pra vocês verem as minhas considerações sobre o produto e o resultado. Mas antes não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho, ativar as notificações, dar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram. Dicas e sugestões sempre bem-vindas. Vou estar mostrando aqui, nesse primeiro passo, eu estou mostrando aí como é que ele é. Ele é muito fácil de colar porque ele tem essa fita, né? Ele já vem, ele é autocolante, né? Você não precisa colocar nada além de colar, né? Ele ali. Então, esse é o primeiro passo, facilita muito ali na hora de colar. E o segundo passo foi limpar toda a parede. Então eu varri ali a parede pra tirar toda a sujeira que tivesse ali, se tivesse alguma teia de aranha, alguma coisa assim, né? Então, pra facilitar e tirar tudo ali e ficar certinho, então eu varri ali a parede. Se for preciso lixar a sua parede, você pode lixar. Eu não achei necessidade de lixar a minha, né? Apesar que tinha esses coraçõezinhos ali. Mas eu só varri agora, chegou o processo de colar. Muita calma nessa hora, muita paciência, tá? E muito cuidado. Então, qual é a minha dica pra você colar e não desperdiçar o seu painel? Primeiro, você tira um pouquinho da fita e você vai colando. Você cola e você vai puxando ela aos poucos. Por quê? Se você tira toda essa parte adesiva dela, na hora que você vai colar, corre o risco dela grudar no seu braço, na parede e pra tirar. Dá pra tirar? Dá pra tirar. Só que corre o risco de estragar. O meu Deus dele não existe só tijolinho, tá? Tem várias diferentes. E você pode ir arrumando ali a sua casa do jeito que você gosta. Você pode fazer isso apenas em uma parede, né? Você pode pintar o resto da casa e fazer na parede. Se você não quiser pintar, dá pra colocar na parede toda, né? Questão da durabilidade. Não sei ainda, né? Eu coloquei pela primeira vez, então não sei ainda quanto tempo dura. Como dá pra ver aí na imagem, em alguns momentos a gente foi retirando e colando de novo, né? Mas pode correr o risco de rasgar. Então, o ideal é você ir tirando aos pouquinhos e colando, passando a mão ali pra ter certeza que colou bem, fixou bem. E você vai retirando a fita, né? Mas caso erre um pouquinho, dá pra tirar com bastante cuidado, tá? Pra não estragar, não rasgar ela. Dá pra você tirar e tentar colocar de novo. A cola cola super bem, né? Nessa parte eu obtive ajuda, né? Pra colar porque eu queria filmar. Então, quem colou foi outra pessoa. Mas, tranquilamente, você consegue colar sozinha, tá? Teve dois que eu acabei colando sozinha e é super simples de fazer. Só tem que ter esse cuidado. E quando você puxar essa fita toda, não jogue ela no chão. Porque ela vai grudar na sua cerâmica e é difícil pra tirar. Então, acaba ficando uns pedacinhos ali no chão. Então, cada vez que você tirar ela, você já vai descartando ela em um lugar bem apropriado. Coloca dentro de uma sacola, faz qualquer coisa pra não jogar ela no chão. Eu acabei que... Acabou jogando, né? Um ano ali no chão. Acabou ficando no chão e grudou. Pra tirar, eu tive que tirar com uma faquinha. Foi bem difícil. Então, essa é a dica. Não coloque ela no chão. Essa parte que sobra ali, tá? Não jogue no chão. Muito fácil de colocar. Muito prático. Uma ótima dica pra você que não quer pintar a parede. Não vou dizer que é mais barato que pintar uma parede. Com certeza, isso você vai ter que pesar ali no seu bolso e ver qual que você acha melhor. Porém, eu acho que dá um visual muito bonito, né? E dá pra você mudar os seus ambientes ali sem precisar pintar, fazer aquela sujeira toda que a tinta faz. Lógico que aí vai depender do que você quer, do resultado que você quer, que você gosta, que você quer ali na sua casa. Mas eu achei muito prático de colocar e eu acho que muda o ambiente assim de forma muito rápida. Não é porque você já cola, acabou, né? Não precisa ficar ali passando uma mão, duas mãos, três mãos. Então, esse é o antes da parede. Como dá pra ver, a parede tá muito estragada, feia, né? E nessa parte de baixo eu não coloquei nada. Porque, como dá pra ver, né? Aí nesse antes, tá tudo quebrado ali na parte de baixo. Precisa passar ainda um cimento pra depois vir colar. Porque se eu tentasse colar ali, com certeza a terra ia tirar o adesivo e ia estragar, né? Esse é o pré-resultado, né? Que a gente acabou de terminar de colar tudo bem bonitinho ali. E ficou faltando essa parte de baixo, como eu já falei, né? A parte de baixo da penteadeira. Eu coloquei a penteadeira aí, tava bem bagunçadinha. E sobrou ainda um painel que a gente vai colocar junto com os outros, né? Depois que arrumar a parte de baixo, aí a gente acrescenta esse painel aí também. Então, agora vamos pro resultado, com a luz apagada, com a luz acesa. Pra vocês verem direitinho, eu vou sumir aqui e depois eu vou falar minhas considerações. Então, aguarde até o final. Já tô aqui na frente da parede. Olha só como fica bonita. Lógico que tá voltando uns quadrinhos aqui, que eu vou colocar depois. Mas eu fiquei muito feliz e adorei muito esse resultado, assim. Deu uma cara nova, né? Pra parede, assim. De uma forma muito rápida, né? Então, agora eu vou falar os prós e contras, né? Então, assim. Lembrando que eu tô há pouco tempo com ela, né? Tô gravando aqui, mas tô há pouco tempo com ela. Então, assim, não posso dizer qual a durabilidade. Se ela vai demorar a soltar esse aqui. Se esse aqui vai soltar ou não. Então, se realmente dá pra reaproveitar, né? Igual eu falei no vídeo anterior, que dava pra tirar e colocar em outro lugar. Eu não sei ainda se dá, né? Mas eu acredito que sim, porque a gente conseguia tirar. Então, eu acho que com o secador, você passando o secador de longe, ele vai soltar de uma forma fácil. E aí é só comprar uma fita adesiva, dupla face, alguma coisa. E dá pra colar em outro lugar. Então, eu acho que sim, dá pra reaproveitar, né? Então, assim. O que eu achei, assim, contra, né? Se a sua parede estiver úmida, provavelmente ele vai soltar de forma mais fácil, né? Então, os lugares onde a gente retirou e colocou, teve só uma partezinha que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que ela começou a querer soltar, né? Mas aí, passando a mão ali, vou passar a mão ali depois. E eu acho que ela vai ficar, eu vou com o secador também pra ativar a cola. Mas foi só aquela parte que a gente arrancou e tirou muito, né? Então, acho que desgastou a cola. Não, acho que foi culpa do produto. E sim, pra gente ficar tirando e colocando. Então, a cola, né? Deve ter se soltado. Se cai no chão, né? Gruda no chão. E, assim, é muito difícil pra tirar. Isso eu tô falando nessa parte adesiva. A parte que a gente tira pra proteger essa parte adesiva, né? Então, ela gruda ali no chão. Mas, assim, foi só isso? Por enquanto, só isso, né? Não sei na questão da durabilidade. Eu acredito que numa parede úmida ela pode arrancar mais fácil, né? Mas tirando isso, dura bastante. E, assim, é bom que dá pra você ir mudando ali. Custo-benefício, né? Aí você vai ter que pesar bastante no seu bolso. Eu não achei que o preço que eu paguei nesse tanto aqui foi muito caro, né? Mas aí você vai ter que pesar se você acha que é mais caro, se é mais barato. Mas eu acho que é uma ótima opção pra você mudar o ambiente. Então, a favor. Eu acho muito prático de colocar. Muito rápido. Bonito, né? Muda o ambiente de uma forma muito rápida. Sem sujeira. Então, assim, é muito bom. Prático. E tem vários modelos. Então, aí você pode abusar dessa criatividade, né? E também serve pra fazer cabeceira de cama. Se você quiser, né? Tem ali uma cama box, tá? Sem cabeceira. Você pode comprar apenas algumas. Tem cores diferentes. Modelos diferentes. Tem uma variedade. E existem de outras formas, né? Também. Não existe só o adesivo. Tem de gesso. Tem outras opções. E eu acho que fica muito legal. Eu também quero fazer uma cabeceira de cama. Usando. Só que de outra cor e outro formato. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Então, assim. A favor, eu achei muito pontos positivos, né? Se eu for falar, falar, falar. Porque eu tô encantada. Eu acho que ficou bem bonitinho. Eu não ia colocar essa fita aqui. Mas se eu tirar aqui. Deixa eu ver se eu tirar a fita aqui. Vou dar pra vocês. Ó. Tá vendo? Fica muito bonitinha. É. Eu achei. E eu sempre quis ter uma parede de tijolinha, né? Eu até tentei fazer de gesso. Só que suja bastante, né? Então, assim. Ou você contrata um profissional. Ou você tá com bastante paciência pra limpar a bagunça. Se não. Uma ótima opção. Eu adorei, né? Até esse momento. Tá super aprovado, né? Vou usando aí e em algum momento, se eu sentir que tá soltando e tal. Como eu disse, nenhum outro lugar que soltou. O único lugar que soltou foi ali onde eu ranquei. A gente ficava arrancando demais, né? Então, o único lugar que eu tive problema foi aquele. Aqui, ó. Tô muito bem firme, né? E, assim. Dá pra lavar. Tem que ter muito cuidado. Então, qualquer coisa que você passar aqui, pode arrancar. Lógico. Não é uma coisa, assim. Um material que vai durar igual um gesso. Não. Se passar uma coisa cortante aqui, com certeza vai cortar. Mas, não acho que isso seja uma coisa ruim, né? Então, é só ter muito cuidado. Vai colocar em ambientes onde você sabe que ninguém vai ficar mexendo, né? E é basicamente isso. Então, esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E até a próxima. Beijos. Tchau.